Hoje estou tão sozinho, não sei mais o que fazer A minha vida se acabou, você se foi, agora não sei mais Nem diz o que que eu faço por você Nem diz o que que eu tenho que fazer Pro teu coração Dia e noite, noite, dia eu penso Mas eu sei do que você se foi, deixou saudade e nunca mais mudou pra mim Então, tô indo pro de você, sempre quis Adeus, amor, eu quero ser feliz Com meu coração Então, tô indo pro de você, sempre quis Adeus, amor, eu quero ser feliz Com meu coração 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 O que é isso?